Senhor, hoje como todos sabem é o dia de homenagem à mulher do pastor e a nossa pastora, a gente vai fazer uma singela homenagem, mas é de coração Lucas Escolhida, protegida por Deus, assim é ela, linda, virtuosa, segura, confiante e temente a Deus A beleza dela está na força do seu caráter e na generosidade do seu coração Que o poder de Deus te abençoe, pastora Andréia Vamos juntos adorar, pois o menino Cristo já nasceu Ele é o meu homem, é de jura, é forte e poderoso E o menino é seu olhar, e o menino toda resta Todas as crianças voltam na vida de Jesus Ele é o meu amigo, o dia é muito especial Tudo que estira-se no momento real Ao contar isso, uma história preste muita atenção E venha comigo, cante esta canção Vamos juntos adorar, pois o menino Cristo já nasceu Ele é o meu homem, é de jura, é forte e poderoso E o menino é seu olhar, e o menino toda resta Todas as crianças voltam na vida de Jesus Vamos juntos adorar, pois o menino Cristo já nasceu Ele é o meu homem, é de jura, é forte e poderoso Ele é o meu homem, é do seu amor,ник toda resta Todas as crianças voltam na vida de Jesus Ele é o nosso amigo, ele é muito especial Não desiste nesse mundo alguém tão real Vou voltar às ruas fora, preste muita pressão E me convido a tirar essa pressão Vamos estar juntos agora, quando o menino Cristo já nasceu Ele é o meu rei de Judá, é forte e poderoso E me convido ao seu horário, quando o menino toda a terra está Todas as crianças vão cantar a vida de Jesus E me convido ao seu olhar, quando o menino toda a terra está Todas as crianças vão cantar a vida de Jesus Vamos estar juntos agora, quando o menino Cristo já nasceu Ele é o meu rei de Judá, é forte e poderoso Segundo as crianças vão cantar a vida de Jesus Ele é o meu rei de Judá